Oi gente, tudo bom? Meu nome é Jesus Deus. Fala só, hoje eu vim aqui fazer esse pequeno tutorial pra explicar pro pessoal que fala mal de Belfo Rocha. Belfo Rocha não é isso tudo que o pessoal fica falando não. Se você chega de uma coisa, de uma coisinha ou outra, de vez em quando tem uma pequena troca de tiro, vai, 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 vai!